Gente, eu estou maravilhada com o assunto desse vídeo, que é sobre o chebe. Vocês podem até estar dizendo assim, poxa, vocês vão falar no chebe, no chebe, no chebe? Porque este pó é uma coisa que resolve problemas de cabelos crespos. Os cabelos crespos se embolam tanto, às vezes você enche de creme, o creme para ali e você vê o seu cabelo embolar-se de tal forma que você às vezes perde a paciência, mete o pente e quebra o cabelo todo, né? Ou se o seu cabelo é crespo e está quebrando, mas não está com química, o que resolve é o chebe, tá? O chebe é fantástico. Já disse em outros vídeos e vou tornar a repetir. Ele é feito de lavanda, semente de cereja, cravo da índia e semente de chebe. Triturados juntos, formam o pó de chebe. E quando você pega este pó e mistura ao óleo vegetal, e que você pega seu cabelo que está embolado e começa a passar o óleo com o chebe, o chebe juntamente com o óleo fortalece o fio, nutre esse fio, encorpe esse fio, o fio para de quebrar e ele vai ganhando comprimento, ao passo que ele vai crescendo na raiz. É um espetáculo. Você pode até me perguntar, eu posso fazer tônico de chebe? Até pode, tá? Mas o negócio é para os fios. Você pode sim pegar o pó de chebe, pegar uma colher pequena, 100ml de água, ferver, fazer sim o tônico e colocar no couro cabeludo. Mas a principal função dele é você usar com óleo, porque você vai fazer uma umectação nutritiva. Então, se o seu cabelo está ressecado, está quebrando muito, embolando muito, e quebra porque você mexe o pente de qualquer jeito, você simplesmente vai preparar o chebe e passar nos seus fios. Eu vou preparar agora para você ver como é que prepara, e aí então você passa no seu cabelo. Como é que passa se lavado ou sujo? Olha, você pode lavar o cabelo, fazer tudo que tem que fazer, depois passar ele, tá? Se for com óleo cheiroso, você pode passar e deixar, e tem que fazer as trâncias de duas pernas, porque você vai desembaraçando, e você vai fazendo as trâncias de duas pernas, e você vai colocando, enfim, tá? Então, o que é que você vai fazer? Você bota um óleo cheiroso. Mas se você vai fazer antes de lavar, bota até um óleo vegetal que você tem em casa, menos um de coco. Eu não indico de coco, tá? Você bota óleo se você tiver em casa, que seja vegetal, tá bom? E aí você enluva o cabelo e deixa três dias. Antes de lavar, deixa 24 horas, né? Mas é melhor o cabelo lavado, porque você deixa cinco, no mínimo três dias, tá? Então segue aí no vídeo, que eu vou te dizer como é que você vai fazer o chebe. Prepara o chebe para usar nos seus cabelos. Aguarde, tá bom? Um momento só. Eu tenho aqui uma colher de sopa de pó de chebe, tá? Então, eu vou aqui colocar na vasilha. Agora eu vou colocar o óleo. Agora eu coloquei três colheres de sopa de óleo vegetal e vou aqui mexer assim, ó. Mexer, tá? Veja que o óleo, é claro, começa a absorver os nutrientes do chebe, tá? E o óleo fica escuro. Você vai passar no cabelo desse jeito que tá aqui, ó. Tá vendo? Uma colher de sopa para três colheres de óleo vegetal, tá? Você pode deixar ele pronto, se você fizer a máxima quantidade, até dez dias na geladeira, tá bom? Não deixe mais do que dez dias, não, tá? Mas você faz a quantidade que você vai usar. E aí você faz a nectação na hora de dormir, se você quiser lavar no dia seguinte, ou você bota no cabelo lavado e deixa cinco dias no cabelo, tá? Se o óleo for cheiroso, é bom que você deixe cinco dias, tá? Se você não quiser fazer trança de duas pernas depois que você acabar de passar no cabelo todo, você pode até soltar a trança e prender porque ele já tá ali com o objetivo. Mas é bom que você deixe na trança de duas pernas porque o cabelo tá ali estirado e protegido. Então, o certo é trança de duas pernas e deixar o cabelo ali, tá? Então, essa é a simples receita que salva um cabelo crespo e cacheado, tá bom? Voltarei pra terminar o vídeo. Viram como fica o óleo concheve? Se você deixar três dias na geladeira e você quiser coar pra poder passar assim as pedrinhas, você pode fazê-lo. Mas é bom fazer assim, sabe por quê? Porque as pedrinhas viram como se fossem micropartículas de um pente vegetal que aí vai tirando aqueles cremes que ficam presos, prendendo ali seu cabelo, entrelaçando seus fios e embolando seus fios, tá? Não você deve passar creme muito perto da raiz, tá? É melhor você passar o creme longe da raiz pra que isso não aconteça. Mas se acontecer, isso daí você pode passar no seu cabelo, ó, um dedo longe do couro cabeludo para baixo em cada mecha, tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Voltarei com mais dicas. No próximo vídeo, eu vou falar sobre um produto que eu tô usando e que eu já tô vendo uma certa ação dele nas minhas unhas, tá bom? Fiquem com Deus. Eu volto com mais informações. Tchau! 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 Tchau!